Fala galera, beleza? Gente, eu andei pesquisando aqui sobre empreendedorismo e o que acontece? Todo empreendedor tem que ter no mínimo duas fontes de renda questão de garantia caso uma pare de gerar renda por algum motivo você não fica desamparado, você tem onde segurar para estar se mantendo aí e foi nisso que eu andei pensando eu vou abrir uma nova fonte de renda para construir isso daí para não ficar dependendo só de uma coisa só e foi pensando nisso que eu vou trabalhar agora com produtos eletrônicos, esses acessórios garrafinha de água caixinha de música, carregador de celular tudo geral aí esse treco porque a margem de lucro é muito boa no mínimo 100% de lucro você está vendendo barato tipo aqui ó maquinha de tirar pelos do nariz que é aquelas que elétrica lá eu consegui pessoal eu consegui fornecedor no canal do Moisés eu acho que é Moisés é um empresário que ele anda ele anda lá no Brás caçando fornecedor para advogar para o canal dele e isso foi um dos melhores que eu achei lá com os preços mais de conta tipo essa maquinha mesmo que eu acabei de falar para vocês aí de tirar pelo do nariz ela sai por 26 reais e o e o valor do pedido mínimo que você consegue comprar no atacado é baixíssimo aí 500 reais 500 reais já consegue fazer um pedido lá e está vendendo eu pedi aqui pessoal um valor aqui ó foi um pouco mais alto de 2.500 reais mais ou menos porque eu conheço o pessoal né minha esposa já vende algumas coisas assim aí fica fácil de estar vendendo mais fácil né um pedido assim e eu já comprei meio com a estratégia tipo já com o pessoal selecionado ali que eu vou vender entendeu tipo amigos amigo em geral todo mundo assim eu comprei uma caixinha de música que eu sei que fulano gosta entendeu comprei um fone de ouvido X porque eu sei que fulano gosta então fui comprando assim para como é a primeira venda né só tem que ter umas malícias dessas daí ó vocês tem noção de preço aqui ó é carregador para smartphone né é 20 watts que é aquele turbo né ele lá ele está saindo a 18 reais muito barato você vende aí eu vejo ali na feirinha ali ó de 35 reais cara mais de 100% de lucro maquinha de acabamento que é aquelas que o pessoal usa muito porque ela tem o o o dragon dragonzinho né é ela sai por 18 reais muito barato vou vender de 50 reais mais de 100% de lucro é muito 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 bom a margem de lucro é garrafa térmica é 800 ml quente ou frio suporta até 12 horas né o segundo fabricante né não sei 45 reais 45 reais muito barato dá pra vender de 90 velho garrafa muito boa eu tava vendo ali no site lembrando que é um site pessoal às vezes no site você entra no site faz o seu pedido vai tá chegando na sua casa paga um frete lá tem acho que tem tem três fórmula de frete correio transportadora e outra lá que eu não me lembro e é isso eu vou fazer esse primeiro pedido aqui já pedi meus aqui ó vou deixar o site na descrição do vídeo lembrando que não é patrocínio não patrocina aqui o nosso canal só vou indicar aqui pra vocês porque como eu tô gravando é dever já indicar algum lugar bom pra você estar comprando que eu já comprei agora eu já vou fazer o pedido que eu vou esperar chegar né daí eu vou gravar pra vocês e é isso daí eu vou vamos ali pro computador agora eu vou mostrar pra vocês qual é o site tá pra você estar vendo melhor os preços vou deixar na descrição do vídeo então vamos lá pro computador beleza vamos lá galera vamos lá vou mostrar pra vocês qual é o site deixa eu deixar o site que eu comprei é esse daqui galera deixa eu atualizar aqui a página mas é esse site aqui ó junto acessórios aqui tem todos os o celular não quero aqui de fazer barulho aí loja acessórios em geral adaptadores baterias etc aí galera logo de cara aqui ó a gente já vê aqui ó as maquininhas eu pedi dessa daqui ó esse aqui eu não pedi isso aqui não esses videogame aqui ó 160 reais que eu acho se eu não me engano é aqui me fala emulador de pau videogame aqui aqui o console retro muito massa esse aqui ó 40 reais galera que você vende facilmente por 80 fone de ouvido sem fio né canequinha 28 reais tudo que tem aqui galera você pode colocar no mínimo 100% de lucro pode colocar que você vende tranquilamente nossa celular não para de me perturbar rapaz vou colocar no modo avião aqui senão não não trabalha e é isso aí galera ó carregador é teclado tem videogame retro aí ó quem gosta aí dos clássicos né da Nintendo aí ó tem muitos jogos 66 reais que vende de 130 tranquilamente e é isso aí galera vou o site é esse daqui vou deixar na descrição do vídeo depois vocês dão uma olhada aí ó ó essa aqui acho que eu pedi foi dessa daqui não foi não o melhorzinho ó 25 reais galera esse aqui o pessoal vende de 120 130 reais olha só a margem de lucro você tem um produto desse daqui ó muito top gostei demais e o pedido mínimo pessoal é 500 reais aqui ó pra vocês te ver aqui ó kit inicial já tem pronto aqui ó só que eu não aconselho muito você comprar isso aqui galera porque a primeira compra você tem que comprar já pensando pra quem você vai vender se você não tem loja entendeu tipo parente amigo então não indico muito isso aqui não você vai escolher a dedo aqui que o pessoal pode gostar ou não entendeu porque você está vendendo porque se você comprar e ficar entuiado aí não adianta né tem que vender e é isso aí galera eu vou passando rápido pra vocês terem uma noção mas depois vocês entram no link eu vou deixar na descrição do vídeo beleza grande abraço deixa o like aí que futuramente se inscreva no canal que eu vou colocar o que deu esse desfecho aí viu aqui uns vou vender esse daqui vou ver aqui o o lucro que vai ter sobre isso daqui vamos fazer o novo pedido só mais uma coisa pessoal vou mostrar pra vocês os pedidos que eu fiz eu já pedi em transporte tá aqui tudo certinho deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui aí eu pedi maquinha de aparar cabelo do nariz chapinha luminária solar né red light acho que não sei o nome desse treco aqui pessoal usa muito fazer live né essas lousas mágicas aqui ó eu pedi também tudo foi que eu pedi esse aqui ó esse fone de ouvido sem sem fio eu comprei de 35 reais eu pedi dois eu pedi mais deles essas garrafinhas aqui tá em alta vendendo bastante aí ó isso aqui foi as coisas que eu pedi lembrando que já fui já pedi já em mente pra quem eu vou vender beleza e é isso aí galera porque o vídeo não ficar muito grande agora vamos aguardar esse material chegar viu já paguei guardando aí o frete aí vamos ver quanto tempo vai demorar aí pra chegar beleza e vou mostrar aqui pra vocês a caixa então vamos que vamos fala galera pessoal chegou aqui o nosso pacotão que eu venho com nota fiscal tudo certinho deixa eu virar aqui vou abrir aqui primeiro que eu tô só com a mão eu vou abrir logo aqui a embalagem vou mostrar pra vocês o que chegou chegou certinho aqui também conferir certinho beleza vamos lá galera então vamos lá abrir o nosso pacotão aqui pedir pra segurar aqui pra minha câmera vamos rasgando aqui isso que tem aqui porque vem muito bem embalado eu tô narrando aqui galera porque tava muito barulho aqui no dia que eu tava gravando então vamos lá não tem muita paciência com esses treinos então vou ter que rasgar mesmo aqui porque não vou usar mais pra nada mesmo né tô super ansioso aqui pra ver se veio tudo certinho porque é primeiro pedido né cara a gente fica meio preocupado mas aparentemente tá tudo certinho aqui ó veio a outra placa de papelão em cima aí chegou os olhos brilhou nessa hora que veio tudo pelo menos aparentemente agora vamos tirando aqui essas garrafinhas veio muitos produtos aqui pessoal que eu pedi pedi mais de 130 itens é claro não itens não foi produtos né porque tem alguns aí que foi repetido então deu 130 e algumas coisas só que teve produtos repetidos beleza mas de produtos mesmo deve ter vindo aí acho que uns 70 diferente não sei nem se foi isso tudo porque tipo carregador mesmo de celular eu pedi 10 10 né só pra poder começar aqui eu vi bastante coisa aqui ó cabinho pra carregador de celular é maquininha de fazer barba né tá na moda esse aqui é balança até 50kg que ela puxa ferramentas essas garrafinhas pra criança também aqui ó escova de modelar né isso aqui vai ter que trem pra mulher é bom demais mulher compra mesmo garrafinha pra criança é folha de ouvido aí ó sem fio muito barato comprei lá chapinha pedi acho que 3 chapinha dessa e por aí vai galera pedi bastante coisa aqui ó esses triturador que o pessoal tá vendendo muito pedi também vender pra mulherada aí mulherada eu gosto de gastar dinheiro e eu gosto de vender aí ó pedi o elétrico também caso a pessoa não queira ficar puxando a cordinha não usa o elétrico depois eu vou sair fazendo teste esses trem tudo aí pra ver o que que sai disso daí garrafinha pessoal térmica pra criança isso aqui é top demais tem um reloginho nela eu vou 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 finalizar aqui pessoal vou tirar os tritos das caixas aqui e vou mostrar pra vocês pessoal vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui das coisas que chegou aqui ó tipo esse fone de ouvido sem fio ó muito top já tirei um aqui pra vocês ver colocar aqui que ele já carrega aqui mesmo 30 reais pessoal você acha caro pra vender eu vou vender por 70 75 é claro que o preço eu sei que faz né só eu que eu vou vender aqui que a plaquinha uber muito barato comprei lá no site balança até 50 quilos esse aqui é pra pra cílios né é automático ainda não sei como é que funciona esse aqui que tá na moda maquininha do dragão muito barato comprei lá também caixinha de som ó comprei esse modelo aqui comprei outro modelo também esse daqui ó ele é prova d'água tá até tocando ali ó tá até tocando ali ó olha ó deixando tocando ali essa garrafa também pessoal muito top tem várias cores ela tem um reloginho que marca a temperatura essa garrafinha também ó lembrando que eu já pedi tudo já com com as pessoas em mente que eu vou vender entendeu tem que ter essa expertise na hora de comprar ó essa garrafinha aqui ó vem 3 em 1 tá em alta também tá vendendo bastante e é isso aí galera tá tudo aí eu pedi chapinha também escova modeladora esses esse batedor aqui é elétrico né isso aqui é lanterna colocar na cabeça que trabalha que trabalha a noite tem sei lá sei lá serve pra várias coisas aqui é a luminária solar isso aqui é uma garrafa que vem deixa eu abrir pra vocês ver ela vem a garrafinha e vem 3 xícaras tô só com a mão não dá pra abrir não aí ó vem a garrafinha térmica e vem 3 xícaras pedi 3 dela pedi esse red light acho que é red light não é o nome red light você vai fazer live ferramentas pedi 3 pacotinhos abridor de garrafa magnético que vende muito ó eu imagino que vende muito né porque o lugar que você vai o povo pede o outro emprestado né de cabo de carregador lembrando que ele é pra carregador rápido e o carregador rápido muito barato também no site mais ferramentas é o que eu pedi pedi adaptador pra pra quem tem esse telefone mais antigo igual no meu caso aqui e também tem pra iphone tipo c pra iphone pedi guarda chuva pedi bastante que tá no tempo de chuva agora essa lousa aqui pessoal lousa automática é automática que é automática ela paga sozinha você escreve ela vai e apaga pedi esse cabinho também ó eu já vou separar um pra mim que eu preciso muito às vezes tá na cama ali resolvendo respondendo o cliente o cabo tá curto aí eu usei um desse daí é isso aí galera esse é um pouquinho das coisas que eu pedi aí beleza bora agora pra vender agora vamos dobrar esse dinheiro aí marcha vamo lá galera e esse daí foi o vídeo os produtos já estão todos aí é lembrando que se inscreva no canal que eu vou postar o desfecho que deu isso daí vão vender todos os produtos vão tá começando nossa loja do zero beleza até a gente começar a partir pra uma loja física vamo dobrar esse dinheiro mais umas três vezes aí pra gente tá fazendo um pedido bom pra nós tá alugando a loja física pra tá abrindo essa nova fonte de renda e tá concretizando esse projeto esse projeto beleza se inscrevam no canal deixa o like pergunte aí que você quiser aí que pode ser que eu demore pra responder porque é muita pergunta mas assim que possível eu já respondo pra você beleza então é isso aí galera vamo que vamo grande abraço aí pra vocês beleza beleza